O meu povo, tudo bem? Eu voltei por uns momentos assim, eu achei que não ia voltar Mas aí o que aconteceu foi que num momento nostálgico assim Eu me lembrei de uns textos que eu ainda não li Que parecia não ser eu se eu não lesse Na verdade um deles, que é o que eu vou ler hoje É do Josten Garder, ele é o autor de O Mundo de Sofia Quem me conhece há algum tempo, há mais tempo assim eu acho Sabe que eu tive um momento da minha vida em que eu queria ler tudo o que ele escrevia E ele tem um livro de contos chamado Pássaro Raro E eu não tinha lido ainda porque eu estava sem o meu livro O que aconteceu foi que num determinado momento da minha vida Eu decidi dar alguns livros meus para algumas pessoas que eu gosto E esse Pássaro Raro foi para a Tati Espero que ela tenha lido, que ela goste Mas num momento assim de falta Eu consegui de novo o livro e resolvi ler Um texto que eu gosto muito Eu não sei se eu vou ler um ou dois Depende do que for Talvez eu leia os dois E aí se eu não gostar do segundo eu edito e tiro Mas a estrutura dos contos Desse livro não é de qualquer maneira Obrigado Ele escreveu esse livro colocando sempre um texto mais filosófico Que conta alguma história e depois a história em si Então o que eu vou ler é uma história mais filosófica E talvez a história em si Chama-se Exercício E o outro texto se chama O Homem que não queria morrer E talvez eu leia mais vezes Eu estava conversando com o Heer Sobre textos que marcam e marcaram nossa vida E ele lembrou de um que também marcou a minha vida Mas ele leu numa época da vida dele muito diferente da minha Ele leu quando ele era criança Enquanto eu li já mais jovem Mas mesmo assim é interessante porque o texto tem um impacto Enfim, vamos ao texto Transforme os dias em pequenos objetos com os quais você pode brincar Em bolas de gude, amarelas, vermelhas, verdes e azuis Uma semana inteira você consegue controlar assim Segunda-feira, vermelha Terça-feira, verde Quarta-feira, violeta Se você tentar reunir o estoque para um mês inteiro Perderá rapidamente a visão do conjunto Onde é que ficou o dia 18? O dia 26 era azul ou vermelho Um ano é suficiente para cobrir o chão da cozinha Dia 8 de janeiro embaixo da geladeira 26 de maio debaixo do aquecedor Dia 24 de outubro em algum lugar embaixo do fogão Você não consegue andar pela cozinha Sem pôr as bolas de gude em movimento Um dia bate no outro Como moléculas de pensamentos na memória Agora 356 esferas rolam pelo chão Lentamente O dia 3 de novembro vai rodando pelo chão em direção à mesa Bate na véspera de Natal que continua rolando até o domingo de Pentecostes Você tem um apartamento de três cômodos E multiplica as 356 bolinhas no ano Por 70 ou 80 O dia 17 de abril de 1983 Pula a soleira da porta e sai rolando pela sala Onde bate no dia 18 de outubro de 1954 No dia 27 de junho de 1996 E no 24 de março de 2012 Até parar ao lado do 5 de dezembro de 1989 Embaixo da televisão Você nada na opulência Você se acha rico Então alguém bate a porta Cuidadosamente você escala o chão da sala Afasta algumas centenas de bolas da porta E a abre para uma jovem Como você não tem rosas vermelhas Oferece a ela um punhado de bolas de gude Mas a jovem quer jogar com as bolinhas que você lhe dá E antes que você se dê conta Já perdeu um milhar delas Então batem de novo a porta E entra um garotinho Você lhe dá alguns milhares de bolas No dia seguinte ele traz sua irmã Ela exige tantas bolas quanto seu irmão E só agora você percebe Que seu estoque está começando a diminuir O chão não está mais tão abarrotado As bolas de gude não se empilham mais Por todos os cantos Como nos velhos bons tempos E depois aparece o homem à porta Ele lhe mostra um papel No qual consta que você lhe deve 4.500 bolinhas Você logo se lança ao chão Conta o número exato de bolinhas E paga a sua dívida instantaneamente Você quer saber o que tem Quer saber com o que ainda pode contar Mas agora só lhe restam umas poucas bolas Você tem que procurar Tem que correr de um quarto para o outro Para achar mais uma Você tranca a porta E procura proteção O que ainda lhe resta Quer guardar para si É isso gente Obrigado Tchau